Nesta propriedade é possível ver exatamente o efeito do excesso de chuvas. Olha só, aqui nesta parte mais alta do sítio, os frutos estão assim, verdes, como deveriam mesmo estar nesta época do ano. Aqui deste outro lado, na parte baixa do sítio, os pés estão enfraquecidos e os frutos, olha só, amarelos. É claro que velocidade conta muito numa prova como esta, mas este ano o número de voltas aumentou de 16 para 20. Então é melhor pensar também em resistência, se não quiser ficar aqui atrás. Quando se fala em bucha, a gente já pensa nesta daqui, vegetal, mais conhecida e que muita gente usa para tomar banho. Mas aqui no sítio, o seu Luiz planta este tipo de bucha aqui. Ela é parecida no aspecto, verde por fora, por dentro é branca, tem um pouco menos de fibra e mais polpa. Mas a maior diferença é que esta daqui é comestível. Falar em preconceito ou machismo em pleno século XXI parece fora de moda, mas não é não. Muitos homens, por incrível que pareça, ainda insistem que o serviço doméstico é coisa de mulher. Falar em